Música Encabeço a lista de perseguidos da polícia Porque bulei plano contra a política e eliminacionista Bireu, patinho feio do rap nacional Porque pra indústria fonográfica não sou comercial pra esfera Mereço money como judiciário, tenho de estupir se guiar Tu vejo os adversários, sou esquizofrênico que ouve A voz não ouvida, abafada por sirene, G3 garrafinha Que enxerga a animalização do aprisionado Intoxicado pelo almoço, sem talher no saco plástico Leia as letras miúdas do contrato social Que dá missões pras crianças no GTA real Não quero ser tchê, só fazer o pobre apedrejar Caminhão Zambéb e Philips morre, esmela e medo da crítica Cada classe que usa a morte do filho pra fingir causa E entrar em partido político, quanto mais impactante Edião do óbito, mais publicidade pro pai Garantia de voto no exame, criminológico atinjando o índice Por pretender salvar mais vida que Oscar Schindler Sou tão alucinado e sensacionalista Que até ao fim dessa rima o adolescente engravida Enquanto são, crucificam o Eduardo Nasce a décima geração de menores abandonados Se enxerga a carnificina é ser desequilibrada Se naquimia interna no money como o judiciário Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente o sistemático morticínio Se enxerga a carnificina é ser desequilibrada Se naquimia interna no money como o judiciário Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente o sistemático morticínio Louco é quem fecha no mundo militarizado E colhe tiro na nuca da filha Se abriu blindado é quem põe placa balística na jaqueta Que vai usar no túmulo da família Dentro de uma gaveta sumo Que tem extrema bipolaridade Amar favela, odeio quem devassa as comunidades Sou rimador violento que cita fome e latrocínio Mas que é mais inofensivo Que a TV Globio me assinçou Não quer provar maçonaria da Raiz Sol 7 Dando lugar nem que sangra nada pro combate Fazendo os malo ter que usar o lado criativo Pra no celular fingir ser castro de um presídio Tô com sua filha, não desligo o fone sem hora Quero recarga da TIM 5000 na conta agora Quem precisa de Laponex É quem não percebe que o prêmio exame Vem do churro do crivado na nossa pele Sofro da psicose que me faz ousa falar Que as salas de interrogatório não são nosso lugar Camisa de força, porque tem um culhão pra dizer Quem abaixou o homicídio foi o crime Não dê HPP que se não fosse o b-boy Repassar seu aprendizado Tinha uns mil volume a mais De álbuns de procurados Não tem cura pra quem vê A nave não tripulada Monitorando pros miolo Barrido por piaçava Enxerga a carnificina É ser desequilibrada Assina a química interna no money Como judiciário Nem todos comprimidos E choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente O sistemático morticínio Se enxerga a carnificina É ser desequilibrada Assina a química interna no money Como judiciário Nem todos comprimidos E choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente O sistemático morticínio Cuidado você No bairro negligenciado Se tem meu CD Foi grampeado Possivelmente a inteligência da polícia Vai te acusar de associação A ideologia A terror Isso fechou com a mente Agnosticada Desequilibrada Por quem não vê as brincadeiras Infantis brutalizadas Pedrinho vai ser o que liga E pede permissão Juninho que passa o serrote No pomo de Adão E a crise psicótica Só permite rimar a festa Davando a CP Arroupada e dividida Na favela Festa Desomprador Lentamente desousada Embaixo do zoo Vai morrer Os clap clap Dos aplausos No exclusão Prevete cutico Fatihando órgãos Não é demência É raciocínio lógico Querem minha massa Cinzenta Acedada Lobotizada Pra ninguém descrever Nossas faixas de gaza Mas não vou ser o aço Fabricado Quisque na boca Chamando as mulheres Da favela de cachorra Outro otário Que o grampino Faz de instrumento Pra arrastar a sua gente Através do mau exemplo Se o moleque me vê Tá fungando Vai cheirar Se me vê informado Vai tentar se informar Enquanto não me tranca Fio no mano E como judicial Prossigo na marcha Pra Washington Versão Eduardo Enxerga a carnificina É ser desequilibrada Assina a quimia interna No mano E como judiciário Nem todos comprimidos E choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente O sistemático morticínio Se enxerga a carnificina É ser desequilibrada Assina a quimia interna No mano E como judiciário Nem todos comprimidos E choques eletroconvulsivos Apagam da minha mente O sistemático morticínio E como judiciário